Acabado de comprar equipamento, bicho. Acabado de comprar equipamento. Era a estreia. Um negócio dessas coisas que devem ser caras. O Marcelo entrou com uma garrafa de champanhe e derrubou o copo de champanhe no equipamento. Derrubar uma bebida numa mesa daquelas é assim, tipo... Foi um... Porra, foi um mal bosta. Alô, 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 queridas amigas, queridos amigos, inscritos de passagem aqui pelo meu canal do YouTube. Quarta-feira, como é de praxe, estou aqui a partir do meio-dia. Seja lá a hora que você está assistindo esse vídeo, saiba que ele subiu ao meio-dia. E o tema de hoje, sugestão, minha querida Carol, Carolita. Aproveitando, eu fiz há algumas semanas atrás, não me lembro mais, um vídeo falando de perrengues da estrada. E dessa vez nós vamos transferir a estrada para um outro lugar onde eu estou sempre presente, que são os estúdios de gravação. Então esse vídeo de hoje é perrengues de estúdio. De fato, vou começar falando o que eu sempre falo. A memória é traiçoeira e, na verdade, ela vai se recontando. Quando eu vou contar uma coisa do passado, de alguma maneira eu tenho um pouco de invenção. Porque os fatos que eu vou citar, puxei aqui de memória, de cabeça. E, obviamente, é o que sempre acontece quando eu faço esses vídeos. Depois que eu termino eu falo, ah, tinha esse, tinha aquele, tinha tal. Porque, por mais que eu prepare as pautas, o caráter desse canal é assim. É um pouco, tem um lado de espontaneidade, um lado daquilo que é o momento. Não estou fazendo pesquisa a respeito da minha vida. Estou aqui dividindo com vocês curiosidades. Então, anotei aqui 15 perrengues. Cada um deles tem uma característica, se deu no momento. Vamos lá, vamos direto ao assunto. O primeiro deles, eu vou falar da gravação do disco televisão, 1985. Segundo disco dos Titãs, produzido pelo Lulu. E é um perrengue no sentido que, eu já me contei essa história, mas é o seguinte. Lulu, né, dizime, um grande artista, grande músico. Chamamos o Lulu para produzir o nosso disco. E me lembro bem, quando estava gravando a música, a televisão, e eu mostrei a linha de contrabaixo, e ele olhou com uma cara crítica, tipo, não gostando, falando, mas isso parece mais um cavaquinho, né? E eu lembro que eu fiquei muito passado, porque eu era muito jovem, eu mal sabia tocar contrabaixo. Tudo que eu não precisava naquele momento, o estúdio já era um lugar de tensão, era receber um desincentivo como aquele. O estúdio é um lugar onde muitas coisas de diferentes naturezas, de diferentes tamanhos, de diferentes áreas, podem se tornar um perrengue. E, nesse caso, foi um perrengue porque eu gravei aquilo sem a convicção necessária, embora eu soubesse que era o que eu tinha para fazer e a linha que eu tinha preparado para a música. O item 2 é da mesma gravação. Isso é um perrengue, é um negócio, eu diria, para quem vai entrar em estúdio, fiquem espertos. E aí eu vou contextualizar, porque os Titãs sempre foram um grupo muito fechado. Somos amigos de escola, oito pessoas numerosas, estranhas, de alguma maneira, de São Paulo, no meio onde havia muita gente do Rio e tudo mais. E a gente tinha ali também as nossas inseguranças. E o Lulu tem uma personalidade forte, né? E a gente, de alguma maneira, tinha algumas críticas a ele. E eu me lembro que a gente estava na sala da bateria. O Lulu, evidentemente, como o do Rio, estava no hotel, a gente em São Paulo. Chegamos todos, fomos para a sala da bateria. A bateria fica em geral, numa sala separada, com cheio de microfone, distante lá da sala de gravação. E a gente estava falando mal do Lulu. Ah, porque ele é mal, não sei o que lá, não sei o que lá. E não sabíamos que os microfones estavam abertos. E daí ele chegou na sala e ouviu o que nós estávamos falando. E foi um puta de um climão. Perrengue master. Enquanto isso, dizendo que entre eu e o Lulu não há nenhum arranhão na nossa relação, porque eu o amo e eu sei que ele gosta de mim. Isso hoje em dia, a gente olha para trás e fala que coisa de criança, né? E tem número 3. Perrengue número 3, já mudando para o disco Cabeça Dinossauro, no Rio de Janeiro, no estúdio Nas Nuvens. Nós finalmente fomos para o Nas Nuvens, finalmente gravar com o Liminha, produtor de grandes bandas e tudo mais. Também um homem com temperamento forte, ali no seu território, a gente estranho, chegando ali, né? Aquele estranhamento de quem não se conhece bem. Depois nos tornamos grandes amigos e tudo mais. E sabia que o Liminha era um grande apreciador de reggae. Além de ser um grande contrabaixista, um grande produtor. E na hora de gravarmos o nosso reggae, daquele disco Família, Liminha não foi no estúdio. E eu fiquei muito, digamos, frustrado, decepcionado, porque queria muito que ele tivesse estado presente e produzido a faixa. Que, na verdade, o disco foi produzido por Liminha e Pena Smith. E foi um perrengue, porque, porra, o produtor não aparece. O item 4, também, Nas Nuvens, disco seguinte. Íamos gravar a música Jesus, nos atendentes, no País dos Banguelas. Isso eu não me lembrava. Lembrei agora relendo a entrevista que dei para o livro do Leone. Que a gente entrou em estúdio e durante uma semana nada acontecia. Não conseguíamos gravar. E estávamos gravando essa música, quando o Liminha falou assim, é isso, essa música é muito baixo astral. Não podemos gravar. Por isso que a gente não consegue gravar. Não vamos gravar essa música. Pô, perrengue master, porque a música era minha. A gente já sabia que queríamos dar o título do disco com essa música. E aí ela tinha que estar. O item 5 tem a ver com exatamente isso. Terminado o disco, a gente tinha o costume de fazer ali no estúdio uma audição. Chamar amigos, músicos, a gravadora e uma espécie de festa. E foi quando mostramos o disco Jesus não tem dente no País dos Banguelas. E Renato Russo estava presente. E chegou na cozinha, nos reuniu, a gente horrorizado com o nome do disco também. Que isso era uma heresia, alguma coisa assim. Abriu a carteira e tinha ele uma imagem de Jesus Cristo ali na sua carteira. O que me surpreendeu, inclusive por ele não ter tido a, digamos, a capacidade de entender que a frase, de maneira alguma, era desrespeitosa a Jesus Cristo. E mal falava de Jesus Cristo, né? Perrengue também. Porque perrengue é assim, né? Está ali um cara bacana, que não foi bacana nesse momento. Mas é artista, né? Super admirado e tudo mais. Bah! Esse é o item 6. Esse eu não me lembro exatamente qual gravação foi. Mas eu acho que foi no Blast Quiblon. No Nas Nuvens, de novo, no nosso estúdio ali onde gravávamos. O Liminha havia comprado... Eu não sei se eram os prés, alguma coisa. A mesa gigante, é uma mesa nível, se não me engano. Ali já tinha, né, 48 canais. E aí ele tinha comprado... Era um... Eu não sei se eram RPI, eu não me lembro. Eu não sou muito bom de equipamento. Só sei que o Marcelo... Aí a gente também estava numa farra doida ali, levando... Ele tinha acabado de comprar equipamento, bicho. Acabado de comprar equipamento. Era a estreia. Um negócio dessas coisas que devem ser caras. E o Marcelo entrou com uma garrafa de champanhe... E derrubou o copo de champanhe no equipamento. Derrubar uma bebida numa mesa daquelas é assim, tipo... Foi um... Pô... Foi um mau posto. Mas foi engraçado. O Liminha até que se... Ficou bem puto, mas assim... Estava todo mundo doidão, né? Ah, o perrengue. Agora eu já vou para o meu disco. 12 de janeiro. Esse é um perrengue da área inculcação. Eu até então, até gravar o meu primeiro disco solo... Era membro de uma banda com cinco cantores. Já em 95 éramos quatro. Então eu cantava duas músicas por disco. Três. Fazer um back vocal. Uma coisa assim. Quando fui gravar o meu... Porra, gravei as bases e tudo mais. Fui colocar as vozes. Tinha 12 vozes para fazer. Eu surtei, bicho. Surtei. Entrei em pânico. Não conseguia cantar. Achava horrível. E estava cantando mal mesmo. Até hoje eu ouço o disco e falo... Meu Deus. Eu lembro que a Cassie, inclusive, depois que eu ouvia o disco, falou... Você é o melhor cantor desafinado do mundo. Porque é bem desafinado mesmo. Mas isso são os melhores porque eu não conseguia. O Mauro Bianchi estava ali. Ele tentava me ajudar. Até tem uma história engraçada porque eu travei completamente. E aí fui ouvir o disco Slip with Angels, do Neil Young. E não conhecia bem o Neil Young. Olha só. E eu ouvi e falei que voz estranha, esquisita, nada convencional. E ouvindo aquele disco, me senti confiante. Falei, essa é a minha voz. E aí vou lá e cantei, cantei. E está lá o disco. O perrengue número oito é a gravação longa do volume dois. Fizemos o acústico em 97. Voltamos a trabalhar com o Liminha. Resolvemos fazer o volume dois. Que não é exato. É uma continuação, mas não é só regravações. Tinha músicas inéditas. Fomos gravar no Nas Nuvens e eu estava muito feliz. Porque a gente tinha ficado muitos anos sem gravar lá. Com o Liminha. Só que a gravação foi um desastre. Foi um desastre. Ela se arrastou por quatro meses. E tem aquela coisa maluca de ficar em um hotel longe de casa. Todo mundo enlouquecendo. Era o começo do Protuso. O Liminha estava todo mundo meio que aprendendo. Aquilo é uma ferramenta que, no caso, foi mal usada. Porque a gente entrou em maio. E o Marcelo tinha um compromisso. Que ele ia comentar a Copa de 98 na França. E o disco não acabou. O Marcelo foi, comentou. A Copa terminou. Ele voltou. O disco ainda não acabou. Foi absurdamente longo. Estressante. Desgastante. O Brito chegou a sair durante uma semana. Da banda. Falou. Chega. Não aguento mais. Não aguento Liminha. Não estou ficando louco. Não quero. Saiu da banda. Cara, aconteceu um negócio. Foi muito sério. Muito barra pesada. A esposa do Charles. A Mariana foi sequestrada. Então, aquilo foi uma coisa gravíssima. Uma tristeza. Uma preocupação. Eu me lembro que foi no dia que a gente ia gravar. Não vou me adaptar. E o disco foi tão... Foi um perrengue tão grande, assim, que eu também... Uma hora eu fui... Eu tinha uma viagem marcada pra Europa, que a Vânia tinha combinado de ir com ela. E fui embora. Falei, não dá. Vou embora. E fui sem o disco ficar pronto. Quando eu voltei, o Liminha regravou baixo. Foi um desastre. Esse disco... Um perrengue danado. O número nove... Eu vou falar... Aí, vamos pular pra gravação do acústico MTV da Acácia. A gente foi pra um sítio em Teresópolis. Ficamos lá. Era longe, né? Pra todo mundo ficar enfurnado, assim, só tocando e ensaiando. Só que tinha uma rede elétrica muito ruim. E toda hora que a gente ia ensaiar... Toda hora não, mas era muito comum a gente estar ensaiando... A gente gostava de começar a ensaiar do meio da tarde pra noite. Caía, chovia, era verão, né? Acabava a luz. E tinha um outro perrengue, que era assim... A banda... Ela implicava com algumas das ideias que eu dei. E deixava a Acácia insegura, como a música da Edith Piaf. Eu lembro que tava todo mundo tocando assim... Pô, tá ensinando é louco, que coisa chata, não tem nada a ver isso com a Acácia e tal. E a Acácia daí ficava assim... E eu tava com o Cambraia, né? Do meu lado. Tava chovendo, chovendo, chovendo. E eu olhei e não saía nada, não acontecia nada. Não tinha... Tava ruim. E eu olhei pro Cambraia e falei... Pô, Cambraia, e agora, cara? Daí, de repente, caiu um raio. Assim, enorme. Um trovão daquele... Um clarão no céu. Daí eu olhei pra ele e falei... É minha mãe. Dizendo que é pra gravar. Porque minha mãe, que era fã da Edith Piaf, gravamos. E ficou lindo, né? Ela abre o disco com isso. Um outro perrengue é o décimo primeiro. É uma historinha boba, mas engraçada. Eu tava em Seattle gravando o Para Quando, né? No ano 2000. Tava lá, evidentemente, hospedado num hotel. E ia pro estúdio, tinha um assistente, né? Um produtor. O Kipa. Que ficou muito meu amigo. Que ia me buscar. E pra me levar pro estúdio. Era o Iron Mood. Acho que nem existe mais. Eu não existo. Quer dizer, existe o estúdio, mas não com esse nome. E eu lembro que a gente tava indo pro estúdio. Batemos o carro. Na verdade, bateram no carro dele. E foi um negócio, né? Batida de carro, maior baixo astral, né? Dava aquela adrenalina e tal. E foi no dia que eu lembro que atrasamos por conta disso. Fiquei nervoso e tal. O dia que nós gravamos dessa vez. Eu me lembro bem. Chegar lá no estúdio, ter que acalmar. Pegar violão. Fazer. Bem, agora o maior perrengue da história é a morte do Marcelo. Isso não é nem um perrengue. É quase que uma heresia. Falar sobre a morte dele como se fosse um perrengue. Uma tragédia. Que o Marcelo morreu na véspera. No dia, na verdade. Que a gente entrou no estúdio pra gravar o disco. Ele foi atropelado no dia 12 de junho. Uma segunda-feira. Daí paramos uma semana. Em choque. Aquelas coisas horríveis. E daí decidimos gravar o disco. Em homenagem a ele. Porque era tudo o que ele havia feito. Músicas dele. Arranjos dele. O perrengue foi ter que gravar. Sabe? Foi dificílimo. Foi triste. Inúmeras tensões ali. Eu estava num péssimo momento. Ficou. Isso me desestabilizou completamente. Sempre muito alterado para as gravações. Me indispus com a banda. Havia um clima de hostilidade já. Eu não toquei, por exemplo, o contrabaixo de epitáfio. Eu tinha uma implicância com aquela música. Por outro lado, eles tinham uma implicância comigo. Eu me lembro que quando eu fui gravar o violão do Mudebão Sebastião. Todo mundo saiu do estúdio assim. Tipo, ah, não sei o que lá. Uma merda. Completa. Perrengue. Ei, perrengue. Perrengue. Gravação do disco Drez. Pontual. Era o produtor. E também havia já um desgaste na relação do pontual. Especialmente com Cambraia. Houve um dia... É normal quando se grava esse disco que haja desentendimento, né? Direções diferentes até. Discussões. Mas essa foi num tom muito hostil de agressividade que eu não gosto. Eu diria que eu nem admito, mas como os dois são grandes amigos. Eram, né? Naquele momento pontual. Estamos mais afastados. Eu tive que mediar um momento grave no desentendimento deles que degenerou para um bate-boca. E a coisa já estava indo para um caminho sem volta. E foi péssimo. Perrengue total. Ela foi na gravação de uma faixa que virou um bônus. Isso eu não sei. Ou isso eu já sei. Isso eu já sei. Acho que é essa música. Ou no Baby eu queria. Não me lembro. Depois fizemos o Bailão que também foi... Ah, então. O 14 foi o arranjo de Chorando se foi. Porque não... Lá do Bailão, né? A gente ensaia no Estúdio Transamérica. Não rolava, bicho. Não rolava. Eu também não estava nada bem. Nada bem. Em más condições. No ensaio. Sempre doido e tudo mais. E eu lembro que ficava um clima, né? Também. O pontual que eu estava produzindo. Ficava irritado comigo. Como se eu não tivesse... E, de fato, eu atrapalhava. O trabalho não rendia comigo naquelas condições. E, ao mesmo tempo, o caminho que estava indo não me agradava. Mas eu sabia o que eu queria. E fui para casa. E, durante a noite, eu fiz aquilo que eu... O caminho, né? Na levada no violão, que virou o caminho. Mas foi um perrengue. Foi um perrengue, assim. Porque também... Eu chamo de perrengue porque, assim... As soluções... Mesmo que haja discordância... No caso, eu sou artista. Tenho que seguir a minha vontade. Mas, se não há acordo ou boa vontade entre os músicos... Gravar de má vontade ou um clima ruim... Não dá certo. É o maior perrengue. E, agora, eu termino com um perrengue que eu causei... Na gravação do disco Sei, lá em Seattle, de novo. Produção do Jack. Jack Indino. Na música pré-sal. Pré-sal, eu sempre falo, é uma música especial para mim. Ela é muito importante. E eu sabia que ela era uma música importante no repertório do disco. E queria que ela fosse a primeira do disco, como é. E a primeira que nós começamos a arranjar. E lembro que, no primeiro dia, tiramos o som e tal, fazemos os arranjos lá no estúdio. Fomos para ensaiar no estúdio. E não saía. Não saía. Eu fiquei extremamente preocupado porque estava indo para um caminho ruim. Depois, de novo, que nem meio... Eu fui para casa, para o hotel, e daí tive a ideia do pedal, falei para o Diogo. Ele gravou. Mas o perrengue não é esse, não. O perrengue é que fizemos a base. Tem momentos... O solo do Walter, extraordinário, o arranjo, eu acho lindo. E eu resolvi fazer uma percussão. Ela tem uma percussão que é um loop. Eu gravei, eu fui, eu gravei, concebi, gravei... São quatro instrumentos. Ela era meio baseada em uma história maluca. Ela tem uma dinâmica de entrada, né? E eu gravei os instrumentos. Não sou percussionista. E eu lembro que o Jack Endino ficou... Ele ficou horas. E eu, enquanto nesse processo todo, fui bebendo, bebendo, bebendo. E fiquei em pânico, achando que aquilo não estava ficando bom. Que a minha ideia não era boa. Só que eu tomei uma decisão completamente errada, né? Ao invés de esperar ele terminar, ele estava trabalhando. Eu falei, não, não é nada disso. Daí ele olhou para mim, puto da vida, e falou, você está bêbado. Eu estou há horas fazendo isso e agora você vem me dizer, você está bêbado. Vai para o hotel. Eu fiquei roxo de vergonha. Fui para o hotel. No dia seguinte, acordei totalmente envergonhado. Mandei uma mensagem e falei, mil desculpas, Jack. Isso é um papelão. E no fim, voltei lá e nós somos grandes amigos. Ele aceitou minhas desculpas. E o trabalho tinha ficado ótimo. Como ficou? Eu amo essa música, amo essa base. Então é isso, minha gente. Os perrengues são historinhas. As historinhas de estúdio. Espero que vocês tenham se divertido. Tudo isso é a vida, né? Cheia de perrengues. É a vida do músico, é um dos perrengues maiores acontece. Nem estúdio é muito comum. Tá bom? Quarta-feira que vem a gente está aqui. Eu estou aqui, a gente, porque vocês devem estar também.